Olha, se tem uma coisa que a gente tem que admirar, é a disposição do PT em não reconhecer os limites da propriedade alheia. É incrível, como esse pessoal acha que o que é nosso é deles. Só que dessa vez eles se deram muito mal. Olha aqui, pessoal, que engraçado. Acho isso aqui bom demais. Radar e PT são condenados a pagar mais de 100 mil de indenização a Paula Toller. Aqui eu já puxei a chamada só pra gente ver, mas eu quero olhar nessa outra matéria aqui, que tem mais detalhes. Indenização por uso da música pintura íntima na campanha de 2018, que foi a campanha à presidência do Haddad. Alegaram que a artista deverá receber uma indenização de 100 mil artigos de danos morais. A campanha de Haddad terá ainda que pagar por dano material o valor equivalente a 20 vezes, o que deveria ter sido originalmente pago por direitos autorais. O valor será apurado em liquidação de sentença. Ou seja, vão pagar ainda mais que 100 mil. O uso relata o conteúdo, que o conteúdo foi reproduzido nos canais de apoio de Radar e que o uso da obra foi suspenso após determinação do TRE do Rio de Janeiro. Olha que engraçado, pessoal. Não é realmente uma síntese do que foram os anos de governo petista, pegando coisas nossas, sem autorização. E o mais engraçado é que depois eles ainda tentaram dar o tomé na Paula Toler no Kid de Abelho, como a gente diz aqui em Goiás. Falaram que não tiveram nada a ver com isso. Assim como aconteceu durante todo o governo nos canais de corrupção. Opa, não, a gente tava sabendo de nada, não. O que que tá acontecendo aí? Em sua defesa, os réus afirmaram que a mídia que contém a música não é identificada com o CNPJ da coligação O Povo Feliz de Novo. Nossa, O Povo Feliz de Novo. Esse era o nome da campanha do PT. Daí vocês imaginam. E não seguem a identidade visual usada na campanha, além de não ter a qualidade técnica dos outros materiais. Eles também alegaram que a mídia com a música foi produzida por terceiros sem qualquer participação do partido ou da coligação. Defendem que não podem ser responsabilizados pelo ato. Foi produzido por terceiros, né? É aquela coisa, opa, isso aí não é meu não, é de um amigo, né? Quem não lembra dessa defesa clássica aí? Então, vocês veem que o método deles, pessoal, é empregado em todas as esferas das quais eles participam. Seja no governo dos escândalos de corrupção, seja na campanha utilizando uma música que não foi licenciada, o método é igual, eles não mudam. Eles são contumazes mesmo na arte de não reconhecer os limites da propriedade alheia, né? O que é nosso é do PT e o que é do PT é do PT. É assim que eles pensam. E com esses 100 mil aqui para pagar, tenho certeza de que eles já estão se movimentando, porque a gente não pode esquecer que na campanha de 2018 o PT deixou, acho que, mais de 2 milhões, quase 3 milhões de reais de dívida. Apesar de terem gasto na campanha presidencial, acho que 30 milhões de reais, 25, 30 milhões de reais, eles ainda deixaram 2, 3 milhões de reais de dívida. Ou seja, só o que eles deixaram de dívida foi praticamente o que o Bolsonaro gastou para ser eleito. Vocês estão entendendo? O apreço que eles têm pelo desperdício do dinheiro público, né? Pelo dinheiro público, né? O desperdício, então, que dependendo para os interesses deles, eles gastam muito bem. E aí, no final, eles pediam doação para os militantes, e muita gente doou, viu? O PT pede doações para pagar a conta de campanha de Radar. Então, você aí, meu querido jumento petista, que apoia esse partido até hoje, você que até hoje acorda no PT, já vai preparando o bolso aí, que já já tem uma campanha, uma vaquinha, para você precisar pagar essa indenização aqui de 100 mil para a Paula Toller, o pessoal do Kid de Abelha, né? Então, você já vai preparando o seu bolso aí, para você ajudar o Radar a pagar mais essa, ok? Que é para isso que você serve. E se você vota no PT até hoje, eu acho isso pouco. E não se esqueça que, enquanto você está fazendo essa vaquinha para ajudar o PT a pagar as dívidas de campanha, o Lula está viajando pelo Nordeste de jatinho, tá? Passando vergonha pelo Nordeste de jatinho. Não se esqueçam disso, tá? É sempre importante lembrar o quanto vocês que defendem o PT até hoje são burros. Nunca é demais lembrar disso aí, tá? Então, é isso, pessoal. Só achei isso aqui muito engraçado, queria mostrar para vocês. Aqui fica claro mesmo. São duas coisas imutáveis, né? O PT e seu amor pelo dinheiro público, o dinheiro dos outros, e a disposição dos idiotas, dos jumentinhos aí, em continuar defendendo o PT, tá? São realmente coisas que não mudam. E para a nossa diversão, acaba que... talvez ainda continue por muito tempo. Um grande abraço, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal Fred Rodrigues, no canal Papo Conservador. Divulguem para os seus amigos. Deixem aí no comentário. Vocês acham que vai ter muita gente doando para a campanha do PT? Para ajudar a pagar mais essa? É isso, meus amigos. Não se esqueçam de compartilhar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.